Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da Dofus World Cup e hoje é dia de Fronde Abyss vs TDS, a antiga Expo, time do Slidax, atual campeão da Liga Ouro do KTA, bravos dos bravos e é isso, mano. A Fronde Abyss vem com o Enripsa, Isran e o Super Mago enfrentando o Shellor do Infinites e a Leotrope do Stune, mano, que são tipo as principais classes desses dois jogadores aí da TDS e também vai ter o Stimmer que eu acho que é o Slidax, né, velho, pela lógica. O jogo tá um pouquinho acelerado porque ele foi muito longo, mas é isso, seja bem-vindo se você puder contribua com o seu like, um comentário ou o que você puder fazer pelo vídeo, velho. O jogo começa, mano, a Fronde Abyss está de vermelho e a TDS está de azul, deixa eu tirar esse áudio daqui pra não misturar os dois. Curiosamente, o Astu já tá muito avançado no Isran ali, hein, o GAB está no Uper, na verdade o Astu é o Coelho, o Astu é o Enri? Eu não reparei se é o Astu ou o Tchun no Enri, é o Astu ou o Isran mesmo. O Tchun já bota, o Astu joga longe, esrangeagem, mano, ele já avança, vala comum, duplo erosão pra cima do Schellor e o Astu tá enfrentando o Schellor, né. Pra mim o melhor Schellor do mundo enfrentando um dos melhores Schellors do mundo, talvez o Infinites seja um desses que briga com o Astu pelo título de melhor Schellor do mundo, né. O Infinites é muito forte no Schellor, assim como o Tchun também é muito forte no Heliotrope. O cara ajeitando o cabelo, é porque eu tava aqui, tá ligado, Game? Dá aquela ajeitadinha, né, pai? É, vai dados, né, mano? Ó, o GAB se avançou, fez o que tinha que fazer, deixou o Guardião Elementar, já fez umas combinações, o Pablão nesse momento ainda é Pablinho, né. E ok. Uma curiosidade sobre a equipe da TDS aí é que tanto o Schellor quanto o Stimmer tão usando o conjunto do Sirmomore, velho. Olha que loucura, mano. Os caras tão com o escudo pra bater com arma e o conjunto do Sirmomore. E coisa curiosa na Front of the Ebs é que tanto o Eni quanto o Isran estão usando o escudo de resistência à distância, né. Isso também é tanto quanto curioso. Bom, o Astro novamente foi isolado pelo Heliotrope, ele já botou uma armadilha de deriva, avançou. Tampou o último portal com uma cenoura, botou o Doble e passou a epidemia ali, tanto no Schellor quanto no Stimmer. Foi bem até o Astro, né, dentro do que ele podia fazer. Quem joga agora é o Garu, ele só tem 11 PAs e 3 PMs, né. Quase não tem ponto de movimento. Ele já mandou um batoscafo com o Dick pra proteger o Infinites, mano. O GAB se pega reta, são 13 PAs pro Uper ainda. Armadilha Elementar. Puxou o Schellor. Colocou no estado de gravidade, liberou, olha lá, jogado do Yo-Yo, né, velho. Puxou de novo. E tome dano. Assim o Guardião Elementar bateu nos dois. E ok, 3834 a vida máxima do Infinites. Lembrando que ele tomou erosão pro Zran no turno 1, né. Outra coisa que dá pra dizer nessa partida, é que até agora, né, nesse momento da competição, a TDS é o único time que segue Invicto, velho. O único time que ainda não perdeu pra ninguém. Ganhou, inclusive, da Solary. Se não me engano, ganhou da Rafale também. Falha a memória agora, não tenho certeza se eles já jogaram. Vez do Shuni. 12 PAs e 7 PMs pro Hélio. Já fez o Dali. Levou o dublê do Zran pra longe. Levou o Zran pra longe. Puxou o Schellor pra próximo. E aí isso tá... Tá dando uma dorzinha de cabeça ali pro Astu, o Shuni, hein, velho. Mas aí o Astu troca no dublê. Botou uma deriva, ativou. Tem 8 PMs ainda no Astu. Ainda não jogou nem a Bruma, né, também, vale dizer. Mas ele conseguiu renovar o erosão pra cima do Infinix do Schellor, mano. Aí foi muito bem o Astu, cara. Que isso. E correu com o dublê longe pra tentar isolar o Steamer, sei lá. O Steamer por sua vez, filhão. Não quer saber de brincadeira, não, mano. Bateu um monte aqui pra cima do Zran. Botou na reta da torre. Colocou um pescador ali pra proteger a linha de visão no... No Schellor, né. Proteger do Geabice. E o Geabice que tem 9 PMs já puxa tudo ali com a runa de água na manifestação. Abriu a linha de visão. Se avançou. Bateu no Schellor. Bateu no Heliotrope. E é isso. Vezo o Infinix. 2.822 de vida máxima pra ele. Botou um Cúmplice. Mandou o famoso Soco de Schellor. Vai fazendo bastante Telefrag aqui, né, velho. Famoso Schellor de Dobra Fúnebre, né, mano. Bateu muito, mano. Ainda rolou uma sincrada. Só de sacanagem. Jantou o Zran do Astu na porrada. O Infinix, mano. Mas aí na sequência, o Ultimate DZ. Já vem tranquilo com o Enripsa, né, mano. Vem tranquilo. Não se afobar não. Vai mandando aquela curada de cria. Aquela criada de pura. Lá vai o Helio. De novo jogou o Astu lá embaixo, mano. Não tem jeito, cara. O cara tá quatro turnos jogando o Zran pra longe, mano. Literalmente é só isso que ele tá fazendo. Mas é muito eficiente, né. Acho que agora, inclusive, mais do que antes. Nesse turno, tá ligado? Foi muito bom esse turno. Mas o Astu chegou e conseguiu isolar o Steamer, mano. E aí o Steamer agora chora, doidão. O cara tá muito longe do sua equipe. E ele só tem três pontos de movimento, cara. Ele teve que reinvocar uma perfuradora, pra você ter noção. Mas ele foi bem, hein, mano. Ele invocou a perfuradora, se puxou, evoluiu, sim, empurrou, puxou o Scheller e bufou o escudo, mano. Que turno do Steamer, do Garu. O Gavis também tá igual um mosquito no ouvido do Infinite, né, velho. Sempre que tem oportunidade, coloca o Scheller em gravidade. Inclusive, essa forma de colocar em gravidade do Steamer, do Hooper, eu acho muito forte, tá. Todo turno em gravidade é complicado, mano. O cara não deixa o Scheller jogar nunca, mano. Mas aí foi boa a escolha da Frondev's de picar o Hooper depois dos caras terem picar o Scheller, né. O Frondev's ficou dois personagens que tem capacidade de atrapalhar o Scheller com gravidade, né. O Israel e o Hooper. Chega a vez do Shune. De novo, ele deve tentar isolar o Astu, mas dessa vez os dois portais dele de cima estavam tampados. Então ele só liberou pra longe e isolou o Genrabis, cara. Jogou bem, mano. Jogou bem. Mas o Astu vai refazendo a play aqui, ó. Puxou o Gena na trepe, liberou de ladinho, né, velho. O Astu literalmente desenrolou, bateu e jogou o Gena de ladinho. Entendi. Olha o garoto, ele teve que reinvocar o Bascal pra puxar, pra ele dar uma casa, mano. E olha, olha o sacrifício pra evoluir a perfuradora, porque não tem PM, por causa do conjunto que ele tá usando. Pra quem não sabe, né, esse conjunto que ele tá usando dá muita resistência ali, principalmente fixa, como vocês podem ver. E é um conjunto murchi, dá status em tudo. E, em contrapartida, ele limita o personagem que estiver usando esse conjunto completo, ou mais de duas partes, ou duas ou mais partes, a ter no máximo dois pontos de movimento. Tá um pouco estranha essa composição de Shadow, Leotrop e Stimmer, não? Cara, eu já vi o jogo, acho que era inclusive essa equipe, já jogaram assim antes. Não sei se foi a TDS ou a Solary, mas já vi o jogo exatamente assim também com... Eu acho que eram as exatas mesmas classes. E daí o Leotrop ficava trazendo um cara, mantendo os outros longe, o Stimmer dava erosão e batia. E o Shadow fazia a mesma coisa. É muito dano que você tem com esse Shadow e esse Stimmer usando esse conjunto, né, multi. O problema é que a FromDev está anulando muito bem as gameplays dos caras, mano. Tipo, nos três primeiros turnos que o Leotrop mandava o Zran longe, o Zran conseguiu chegar, conseguiu dar erosão, conseguiu dar gravidade, conseguiu isolar o Stimmer ali no quarto turno, se não me engano, né. Então, a FromDev está sabendo jogar muito bem contra. Mas, ó, a TDS agora ganhou muito mapa, pô. O Schellert está numa parede e exatamente na sua simetria oposta ao Zran, velho. Olha aí a distância que ficaram uma equipe da outra, né. E aí a FromDev não tem escolha, não sei focar o Leotrop, né, mano. Porque agora a gente está os adversários, cara. E, mano, lembrando, tá? A gameplay aqui está num nível tão alto que, tipo, o time de azul só tem três PMs no Stimmer e no Schellert, mano. Quando eles ativam o PM do Abyssal, senão ele só tem dois. E olha como é que está, tipo, movimentado o game, tá ligado? Quanto os caras estão conseguindo correr. Deideira. O Stimmer deu um erosão lá no Eni e agora vai jogando o Geabice aqui pra baixo. Vai batendo no Helio, né, mano. Tiveram que virar o jogo no Heliotropo, mas bateram muito, tá? Olha como é que está a vida máxima do Schellert. É 1974, mano. É pouca também. Mas olha o dano que ele vai dar no Eni agora. Vai bater muito, pô. E ainda vai sair fora no final do turn. Dobra a Fúnebre, espadada. Bateu tudo e mais um pouco no Eni e Ripsa, que está com 3.639 de vida máxima e 2.000 de vida. A Eni já vem pra cima, manda o Raio de Grunópol para aumentar a cura recebida. Olha o quanto ele se curou na palavra imparcial, velho. 916 de cura. Já ficou fluvido o Ultimate DZ. Bateu mais um pouco no Heliotrope. Arachne vem pra cima, tentou tirar um pé do Helio, não conseguiu. O Coelho vem de lado ali também. Dá uma escudada, uma curada enquanto escudo, uma escudada enquanto cura. E quem joga agora é o Heliotrope. 1.600 de vida pra ele, mandou o Exodo, botou o Totem, torta, saiu vazado. 3.500 da vida máxima do Tune, 1.789 de vida pra ele. Se curou o que dava pra curar, tampou os portais e correu demais, mano. Heliotrope é um boneco que quando bem jogado, é isso aí que faz, é isso aí que movimenta, é isso aí que corre, é isso aí que leva. O boneco é brabo. O Astro também tá um pouco erudido, mano. Tá com 3.400 de vida máxima, o Israel da Frondeheves. Colocou um novo dublê com Epidemia. Finalmente botou a Bruma, passou Epidemia no Shelluri e no Heliotrope. Quem joga agora é o Garu de Steamer. O Steamer do Garu, que até agora praticamente nem foi alvo de feitiços, né? Só pra ser isolado. Já evoluiu o Batiscafo pro level máximo, né? Vai dando escudo, PA e cura pros seus aliados. E o próximo a jogar é ele, Jean da Silva Bisse. Avançou, hein? O Jean tá indo as forras, velho. Olha lá. O que ele atravessou o mapa agora também é chutearia, né, velho? O Permago é extremamente potente, velho. Que classe forte, velho. 501 de vida para o Infinites. 1800 de vida máxima. Ele vai batendo no Super Mago, mas o Super Mago eu acho que nem tá erudido. Então tá muito tranquilo a Frondeheves por enquanto. O Shellor ficou vivo com um pinguelo de vida, mano. Só que aí o Heliotrope vai curar ele inteiro se ele não finalizar. E eu acho que o Ultimate Dezena... Acho que não, tenho certeza. Não finaliza não, não chega. Tampou dois portais do Heliotrope lá da outra ponta do mapa. Avançou como dava pra avançar e beleza. O Shuri já vem, curou uma vez, curou mais outra. Bufou PA e é isso. Ele não podia ficar na frente porque senão passaria a Epidemia. Será que o Astu chega, mano? Lá vem o Astu, bateu uma. Mas não conseguiu finalizar, velho. De novo, mano. Olha a vida do Shellor novamente, cara. Que isso, velho. E aí vai ganhar escudo, pega e cura de novo. E aí ele tinha... O Heliotrope deu distribuição no Geabis, tá ligado? Então na hora que o Stimmer bateu no Super Mago, o Shellor foi muito curado. Aí o Stimmer ainda vem, trocou de lugar com o Shellor. Fez o Shellor ganhar bastante escudo da torre. Mano, tá com um pouco de sorte a TDS aqui porque esse Shellor ainda não foi finalizado, hein, mano? Já tá fazendo hora extra o Infinix, cara. E numa dessa o Geabis tá com 1.66 de vida. Teve que correr, mano. Não conseguiu também colocar o Shellor em gravidade agora, cara. Será que existe um mundo que o Infinix vai meter um tudo ou nada aqui pra cima do Geabis? 15 PA e 3 PMs pro Shellor. 539 de vida e 450 de escudo. Teletransporte, trocou com o Eni. Mandou a Múmia. Chegou no Abice. Vai batendo. Se curou ainda mais um pouco, né, cara? Porque o Abice ainda tava de distribuição. Então pelo Shellor ter batido nele, ele foi curado, né? Ganhou curas do Heliotrope. O Eni empurra o Shellor, empurra o Helio. O Uper, aliás, cura bastante o Abice. Que jogo, hein, mano? Esses turnos aqui, velho. Duas vezes o Shellor ficou com menos de 100 de vida, cara. E tão quase buscando o game na TDS. Que isso? O Helio errou, não isolou? Olha o Abice. Olha o Shellor. 1500 de vida máxima, cara. Mas já tá com 1000 de vida. O cara chegou a ficar com menos de 100 de vida em duas situações. O Açú renova uma erosão de 30% com marca mortuária. Deu duas burlas roubando agilidade. E quem joga agora é o Garou. A TDS era pra ter finalizado alguém já? Se não fosse esses estados de pesada gravidade? O Shellor é muito punido. É, mano. O Shellor é muito punido, velho. É por isso que toda vez que alguém fala pra mim, o Shellor é muito forte. Pararam, pararam, pararam. Eu concordo com tudo isso. Mas eu concordo que muitas dessas pessoas que vêm dessa forma também não percebem o quanto o Shellor pode ser anulado, velho. E, tipo, é fácil, mano. É óbvio que não são todas as classes que conseguem fazer, mas numa situação de competição do KTA que você escolhe seu time, você sabe o que você vai enfrentar, você se prepara pra enfrentar o Shellor e ele perde muito o seu potencial, tá ligado? O Corizão é randômico, né, mano? Então é... É mais tranquilo você conseguir fazer determinadas jogadas, determinadas... builds e estratégias funcionarem lá. Agora aqui é diferente. E é por isso que os Shellors que se destacam aqui são muito, muito superiores aos outros. Você não concorda que seja fácil, Vicky? Poucas classes anulam todo turno. Pra ser eficiente, tem que estar o Shellor e o alvo em gravidade. Ah, eu acho que depende muito, né, velho? Eu já peguei ultimamente o desenho aleatório e não desejo de ter ninguém. Boa, tu finalizou o sincro, né? Já que a movimentação do Shellor... Claro que, nesse caso, o Sermon Mora é uma penalidade bem forte, já que a movimentação do Shellor é limitada. É, o bagulho é louco. Mas tá sendo um baita game da Front Debs pra conseguir manter o Infinites bem... Quer dizer, a TDS sofrendo, né? A TDS, no geral, sofrendo aqui. 828 a vida máxima do Infinites, cara. E já faz uns 4 turnos aí que ele tá zoado, mano. 14 APs. Telou pra longe, vai trocado o bagulho. E é isso. O turno sendo colocado em gravidade, a gente movimentou o mapa inteiro com 3PM. Ah, mas não bateu ninguém, né? Só correu, pô. O Steamer vai tomando um Dahlia. A torre também foi de chapéu. Ficou vivo pra próxima? Vamos ver se vai bater bastante no próximo. O Steamer bota uma nova torre, se puxa, evolui, bufa o escudo. Vez do Jean. 3.690 a vida máxima do Uper. Manifestou a travessia. 9 APs e 3PMs. Pegou a reta. Puxou o Steamer. Bateu uma, duas. A Front Debs também, velho. É aquele bagulho. Quem tiver vai apanhar, Doidão. Não tão selecionado, não. Quem vier vai tomar. É o que tá tendo. Lá vai o Infinites, mano. Vai isolar o... Vai trocar com o Steamer. Vai bater bastante no Abyss. Rebobinou. Olha lá, nem bateu muito não, na real, né? Bateu um pouquinho. Mas voltou lá pro outro lado. O N já deu uma curada. Curou 800 e o Abyss já ficou full vida. E ele nem tava full vida quando o Shadow começou a jogar. Curou o próprio Coelho. Isso foi importante. Bateu no Hélio. Fazia muito tempo que não era meta. Que eu nem lembro. Mas as resistências fixas impactam muito quando é alto assim. Cara, reduz 6 de dano. 1 de resistência fixa reduz 1 de dano. Então se o cara vai tomar 200 de dano ao fogo de um feitiço. Vai bater só 100 se ele tiver 100 de resistência ao fogo. De fixa, né? Reduz 1 de dano por feitiço recebido. Então o impacto é grande quando você tá enfrentando um personagem que causa vários feitiços com um pouquinho de dano. Agora, quando é um personagem só com um feitiço que dá um dano muito alto. Tipo uma cólera. Aí vai reduzir 100 de dano na cólera que vai bater tipo 2 mil, 3 mil. Então é pouco, né? Mas contra o Uper Mago, por exemplo, que dá vários feitiços no turno. Ou contra o Steamer que dá uma emboscada que bate um pouquinho em cada elemento. Vai reduzir 100 de dano em cada elemento recebido da emboscada. Então vai reduzir muito, né? São 400 de dano aí reduzidos de uma emboscada recebida quando você tá de ser irmão maior. Lá veio o Jean Abissi, avançou. Vai puxando o Steamer de novo. É quem tem, né, velho? 671 de vida pro Infinix. Será que ele vai conseguir se manter vivo por mais de muito tempo, cara? Nem sei se tem muito pra onde ele correr com 2 PMs, mano. Trocou no quadrante lá embaixo, isolou o Astuce e ficou por isso, mano. Rebobinou e ficou por isso. E aí o N chega, já bate. A TDS tá caindo com todo mundo, né, mano? O Eretrope tá zoado, o Steamer tá zoado, o Scheller tá zoado. 3.200 da vida máxima do Tune, mano. Um excelente no jogo da From the Abyss, mano. Excelente no jogo da FTA. E da TDS também, né? Os caras tão jogando bem, mano. Se é uma outra equipe aí com essa estratégia, ainda mais se limitando nos PMs aí, já teria ido de ralo faz até tempo. Vez do Astu. Trocou no dublê. Avançou. E aí pegou o Scheller do Infinites pelo portal do Hélio, do Shune, que ficou aberto. E aí, é isso, velho. Tá lá, GG na tela, mano. Já quitou ali o Leotrope. E aqui acabou, hein, mano. É, mano. O Gê falou alguma coisa do tipo, eu te disse, mano. Não adiantava banir o Oz, alguma coisa assim, tipo, zoando, tá ligado? Nem sei as coisas que ele falou, mas imagino ter sido algo nesse sentido. Bom, jogão, hein, velho. E a invencibilidade da TDS acaba de cair, mano. Primeira derrota da TDS na competição, depois de acho que uns oito ou nove jogos, mano. Muito braba a From the Abyss, que sabe muito bem enfrentar o Scheller. Sabe, soube fazer muito bem esse draft, considerando que eles jogariam num mapa tão grande. Com um time que tinha dois movimentadores, tá ligado? Os dois, talvez, principais movimentadores do jogo. E se você para pra ver na From the Abyss, tinha NIC, é muito AP, porque dá os PM, os caralho. O Zran também se movimenta muito bem. O Uper Mago também nem se fala. Mas nem se compara a movimentação dessa equipe com a movimentação dessa. E deu bom. Talvez um pouco pela estratégia de dano do Scheller, de Ige e Sir Momore. Que limitou ele a não ser muito movimentador. No máximo só pra correr, pra tentar ficar vivo e pra dar muito dano. Mas aí, talvez, faltou um pouco de posicionamento. Faltou, acho que se fosse um Scheller normal de terra, por exemplo, teria sido melhor pra TDS. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu demais, até o próximo. É nóis, valeu, falou. Fui!